Casos de abuso de poder e utilização da força bruta contra os cidadãos não são casos isolados dentro da polícia militar brasileira. A ação truculenta de policiais tem se tornado cada vez mais comum e a violência muitas vezes é contra mulheres. Confira na reportagem de Larissa Borer. Dois casos de violência da polícia contra os cidadãos marcaram a última semana. Embora tenham acontecido em lugares distintos, um em Manaus e o outro na região central de São Paulo, as vítimas das agressões tinham algo em comum, eram mulheres negras. De acordo com o Atlas da Violência 2020, as mulheres negras são as que mais morrem. Além disso, a publicação mostra também que o risco de ser vítima de homicídio no Brasil é 74% maior para homens negros, especialmente jovens. Para a psicóloga e coordenadora do núcleo da Uniafro Brasil, Maíra Ribeiro, a polícia militar brasileira é culturalmente racista e a população negra e periférica é a que mais sofre com a violência policial. A polícia, assim como em qualquer instituição, ela é racista, uma vez que o racismo é estrutural e institucional. As mulheres negras e a população periférica e negra vai ser sempre mais vítima de tudo aquilo. E da truculência, seja da polícia, seja da GCM e de todos aqueles que trabalham para manter a sensação desta falsa ordem. Segundo a avaliação de Adilson Paz de Souza, tenente-coronel aposentado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a polícia militar não sabe lidar com o diferente e nem com contestações ao seu serviço. Adilson comenta que a truculência dos policiais aumentou muito após a eleição de Bolsonaro, porque eles se agarram ao discurso de ódio do presidente e não dão mais abertura para o diálogo, e sim para o confronto. Cada vez mais fica evidente que o policial militar não sabe e não consegue lidar com o diferente, com o contraditório e com algum tipo de contestação ao seu serviço, o que é plenamente normal ou seria plenamente normal de uma democracia. E esse comportamento revela que eles estão adotando cada vez mais um viés autoritário, intolerante e que totalmente afronta a Constituição Federal e o Estado Democrático de Direito. Eles não toleram o diferente, eles não toleram a contestação, eles não toleram e não admitem serem avaliados, terem a sua atuação questionada. Isso piorou com o governo Bolsonaro. O bolsonarismo auxiliou em muito estabelecimento de uma atitude cada vez mais hostil no trato das coisas públicas, digamos assim. Não há mais a disposição para o diálogo e sim para o confronto. O discurso do Bolsonaro é um discurso de confronto, necessita sempre de um confronto, de um atrito. Isso contamina, sim, os policiais militares, visto que o Bolsonaro representa para os policiais militares tudo aquilo que eles queriam ser e poder fazer. Afinal de contas, o que o Bolsonaro parece para eles? A pessoa que fala o que quer, faz o que quer e nada acontece. A violência policial é um dos temas mais graves que o Brasil enfrenta, de acordo com a diretora executiva do IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Marina Dias. Para a diretora do IDDD, essas ações truculentas da polícia normalmente acontecem durante as abordagens. A violência policial no Brasil certamente é dos temas mais graves que nós temos hoje o desafio de enfrentar. Uma violação de direitos humanos muito preocupante e que normalmente tem como vítima a juventude negra, a juventude preta da periferia. Essas violências acabam acontecendo normalmente após abordagens policiais nas ruas. Marina Dias orienta sobre como os cidadãos podem agir após serem agredidos pela polícia. Segundo ela, a ouvidoria da polícia é o espaço de denúncia nestes casos e, além disso, o Ministério Público tem a responsabilidade de atuar no enfrentamento à violência policial. Na opinião de Marina, embora o registro da agressão em vídeo seja uma forma segura de denúncia, acaba virando uma maneira de ameaça contra a vítima e, por isso, é preciso tomar cuidado. A gente tem também as ouvidorias das polícias, como um lugar de endereçamento de denúncias, corregidorias. O Ministério Público tem a função de exercer o controle externo da polícia, então a gente tem que estar o tempo inteiro demandando do Ministério Público a responsabilidade de atuar no enfrentamento da violência policial, assim como do judiciário, assim como das defensorias públicas. Para além disso, o registro dessas violências é também, claro, um instrumento interessante de dar visibilidade, de comunicar, de mobilizar a sociedade civil no sentido de não tolerar mais essas violências policiais e no sentido de denunciar, mas também nós sabemos que esse tipo de registro acaba colocando em ameaça, muitas vezes, a pessoa que sofreu a violência policial é a pessoa que registrou. Então, obviamente, a gente tem que sempre tomar muito cuidado quando a gente estimula esse tipo de prática. Larissa Boller, Rádio Brasil Atual. Esta é a Rádio Brasil Atual.